O projeto de autoria do vereador Raimundo Castro propõe a construção de mais um andar no shopping localizado no Centro Comercial de Belém. A maioria dos presentes se posicionou contra a aprovação. É o caso da representante dos moradores do bairro da Cidade Velha. Ela classificou como absurda a proposta e afirmou que a liberação pode abrir um precedente para destruir o que ainda resta do centro histórico. Nós já perdemos muita coisa. Se a gente não salva a guarda, se a gente não tenta salvar esse resto de memória histórica, acaba. O que eu vou mostrar para o meu neto? De acordo com o vereador Raul Batista, a falta de quórum durante a sessão foi proposital para que não houvesse a votação do projeto. A oposição, nós não queremos que seja consolidada essa emenda. Nós queremos uma resposta à sociedade, mas uma resposta com responsabilidade. Perante a polêmica gerada pela proposição do projeto, o autor do pedido classificou a manifestação como exagerada e afirmou que a proposta não vai atingir o centro histórico. Nosso projeto não vai alterar o centro histórico, muito pelo contrário, ele vai limitar apenas uma alteração no entorno do quadrilátero compreendido entre São Pedro, Padre Tico, Veiga Cabral e Itamandaré para a construção acima de 10 mil metros quadrados. Então, as outras áreas de Belém, todas vão continuar do mesmo jeito.